Bovina Sololê Oi, dali du, dali du, dali, dali dulambia Yan nyawang manese sembuh Hayo piso lulo ke atiku Rina wangira pisau turu Yad kelekan solat la tuyuku Nalikane desa bono Kowe horep bareng karoaku Saban di nondong katresnan Bunga susah bodoh dilakoti Tres no iki hati tepke Jangan dengan di salamase Tres no iki rapisa pisau Nadia nak uneng Ado papade Pamuci kumarang kowe Muka pisau Tres no iki hati tepuk Tres no iki hati tepuk Tanto me lê agora Nhança Pajona Que é a lheghou 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 Ong kek yuk, ong kek yuk, ong kek yuk, maso maikou Yan nyawang mane se sembuh, kaya pisau meluluhki atiku Renna wangira pisau turu, yen kek likan sola latuyuku Nalikane desa mono, kowe hurif bareng karo aku Saben di no an toka tresna, doka susa podo tilakoti Tresna ikita si tepke, jaga nanya si salamase Tresna ikita pisau pisau, nantian aku neng, adoh papa neng Buat semangatnya umkin, didik damar panji, mas mama, mas gilang dan juga diadit Ya lagi nonton Pamuci kumarang kowe, nguko pisau, tetang tak lawasi Saatnya nengat, adoh papa neng, nangeng aku tetang pilih kowe Asa 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 que não me lembram, eu culiá-la não me garante, nunca me pensei que eu não começou a me ver O que você acha, não se não brilho, você não se lembra. Você não se lembra, você não tem que ser. Amém. e o que eu sou, eu sou. Son de canto, o nome é bem-vindo Asam Heart a A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te ver, eu não vou te ver Não vou te ver, não vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver O meu especialista de hoje, eu vou te ver Droghom em Inglaterra Eu A Coração do Brasil Droghom em Inglaterra Com a Coração do Brasil Eu tô com conhecida em contato Eu sou um apanado Eu sou um apanado Eu tô com conhecida em contato Querem mais nanti Então eu vou mudar Numan bersama Aduan Yopak lanjut Sada tan sacro Nengati Jata nuntun Soyo Maraati Aku kowe Dati karamon Orang galer Nengku Kok ngoro Ibu Mantap Kompan Tenggara Ah Dini Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto